MÚSICA Eu me chamo Maurício Cupertino, sou auxiliar técnico do Vanderlei. Trabalho, é o segundo trabalho com ele que eu faço aqui no Brasil. Trabalhei com ele no Vasco em 2019 e na China em 2016. Sou licença pró, sou da primeira turma licença pró 2016. Já trabalhei no Atlético Mineiro, no Internacional de Porto Alegre, no Bahia, no Náutico, no Havaí, no Figueirense, com outros profissionais. E agora estou ingressando no meu segundo trabalho com o Vanderlei aqui. Estou respirando, respirando, respirando. Jogou, jogou! Sai quatro! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Pressionado! 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 Vem o gol, vem o aparelho! Faz o gol! Faz o gol! Bora! Pode trocar o VN! Grande prazer estar vindo trabalhar no Palmeiras, esse clube gigante aqui. Eu acho que quando eu recebi o convite do Vanderlei, todos do futebol brasileiro queriam estar trabalhando aqui. Então, primeiro, uma grande honra estar aqui no meio de uma estrutura fantástica do futebol brasileiro, de uma das equipes que a gente conhece, com jogadores de altíssima qualidade. Então, eu acho que a gente já está muito motivado para vir para cá e fazer um grande trabalho junto com o Vanderlei e toda a comissão que está fixa aqui dentro do clube, que a gente encontrou grandes profissionais. Então, isso foi muito importante também. A recepção de todos foi maravilhosa e agora iniciando a pré-temporada para a gente realmente colocar as ideias do jogo que o Vanderlei está querendo, um jogo propositivo, um jogo com a posse de bola, sempre mantendo essa posse de bola. Um time que nem o Palmeiras tem que ter essa posse de bola para poder jogar e a gente procurou no trabalho de hoje, tentar já no micro-jogo começar a colocar as ideias do Vanderlei em prática. Isso aí, a posse de bola, de valorizar a bola, de ter esse jogo com a gente o tempo todo e também a rapaziada que vinha na cobertura, na marcação, fazer a correção de alguns movimentos. Então, acho que o trabalho de hoje dentro do nosso treino foi realmente manter a atividade introduzindo a bola, já com alguns princípios que o Vanderlei pensa em colocar na equipe para o ano de 2020. Com a Fã Online você pode estudar de casa, do trabalho ou de onde quiser. Inscreva-se! Torcedor palmeirense, você já se inscreveu na TV Palmeiras? Tô esperando! Se inscreva! Tchau! 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 Tchau!